Música Mar de letras mergulhei, sofrimento dispersei Várias vezes cogitei, pensamentos revirei Tudo que eu já plantei e também que conquistei Veio tudo do meu rei e a ele eu louvarei Mar de letras mergulhei, sofrimento dispersei Várias vezes cogitei, pensamentos revirei Tudo que eu já plantei e também que conquistei Veio tudo do meu rei e a ele eu louvarei Entre a saudade, o destino, o mundo e teu abismo Que se foi o meu amigo que me trouxe o infinito Por caminhos que eu ando e sempre irá me empurrar Lembranças se achegam e me vem atormentar A mente é meu pecado, meu futuro é meu passado Em retratos que se teve, esse é o meu legado Quando é pra acontecer, acontece, isso é fato Eu não sou oportunista, estou lutando com a vida Já tomei uma pá de soco, me serviu pra calejar Hematomas que ficaram só me fazem recordar As conversas que tivemos, impossível acreditar O amigo que se foi no coração, que viverá Impulsiona a emoção, que nasce inspiração Que me tira a solidão, que me faz ter conclusão Que o mundo que vivemos está repleto de ilusão O amor entre irmãos que se perdeu com a paixão Mar de letras mergulhei, sofrimento dispersei Várias vezes cogitei, pensamentos revirei Tudo que eu já plantei e também que conquistei Veio tudo do meu rei e a ele louvarei A maldade predomina, entre encontro de pupila, moto para e buzina E escolhe a tua mina, tem a cama e a fronha No futuro, mãe que sonha, baile funk Olha o lança, quem não curte tem maconha Uma desce, outra sobe, quando vê o pai que sobe Governantes tomam posses do que é teu e você foge Tá seguindo teu roteiro, Robin Hood, o guerreiro Na favela, o perfeito, no Datena Só o sujeito, o sujeito sem o carro Na infância, maltratado, amordaçado Machucado, pequenino com teu fardo Na trilha, mais um novato Não se esquece do passado Que foi sempre criticado, pensamento acorrentado Se quebrou com a fronteira Quando conquisto a bereta Que depois foi par sarjeta Mas pra ele tá firmeza A história toda hora Pinto cidade, tá na gota Sem demora, quer ir embora Sua família, mãe que chora Mar de letras mergulhei Sofrimento dispersei Várias vezes cogitei Pensamentos revirei Tudo que eu já plantei E também que conquistei Veio tudo do meu rei E a ele eu louvarei Mar de letras mergulhei Sofrimento dispersei Várias vezes cogitei Pensamentos revirei Tudo que eu já plantei E também que conquistei Veio tudo do meu rei E a ele eu louvarei E aí E aí E aí